Oi, meus amores, bom dia pra vocês, gente. Não sabe por que que eu vim cá pra fora gravar esse vídeo pra vocês aqui. Tem gente lá em casa, tem gente lá dentro de casa que estão tentando voltar a câmera lá das imagens, que essa noite eu quase não dormi. Essa noite foi um barulheiro, mais um barulheiro, um estrondo em cima da casa. Parecia que tinha gente andando em cima do telhado. Aí, eu levantei de madrugada, tô escutando uns estalos. Sabe quando parece que tem alguém andando em cima da telha e a telha parece que tá quebrando, que a pessoa é pesada, tá andando em cima da telha? Falei, ah, pronto. Meu Deus, será que tem alguém invadindo a casa? Peguei o telefone, ainda bem que eu boto o telefone e carregar do lado. Boto o telefone e carregar, porque se tocar alguma coisa, alguém ligar, o telefone já tá ali perto. E até porque eu apago as luzes todas da casa. E quando, às vezes, eu tenho que levantar pra ir no banheiro, eu dou uma ligada no celular que ele clareia um pouco o ambiente pra me levantar no escuro, né? Passei a mão no celular na hora e liguei pro condomínio, pra segurança aqui do condomínio, que eu tenho o telefone. Cadê que a área pegava? A área não pegava de jeito nenhum, não chamava nem nada, porque dentro de casa a área é muito ruim pra telefonar à noite. E tá aquele barulho de quebra, quebra... Dora, entra! Tá aquele barulho de quebra... Quebrado de telha, parecia quebrado de telha. Ligava e não conseguia falar com ninguém do condomínio. Aí, botei... Eu falei assim, agora eu vou pra sala. Cheguei na sala procurando área dentro de casa, nada. Aí eu tinha que abrir, no caso, a janela do meu quarto e botar a mão por lá de fora, que às vezes o telefone funciona se você colocar a mão por lá de fora da janela e tentar ligar, né? Nada, gente. Nada. Então, não conseguia. Se eu sair daqui, quer ver em carro ali. Eu fico com medo do carro. Eu tenho espaço na rua, mas às vezes a pessoa vai querer passar mais perto aqui e vai acabar atrapalhando. Deixa eles acabarem de passar, que aí eu continuo falando com vocês eles estão passando aqui e aí faz muito barulho. Pronto, acabou de passar. Aí, olha só. Eu falei, se eu abrir a janela do quarto, eu vou ter que desarmar o alarme, aí vai fazer barulho, a pessoa vai escutar. Porque tem um som para desarmar o alarme, ele já estava armado, ligado. Aí, para me desarmar, ele ia fazer barulho se eu abrisse a janela. Porque no que você abre, começa a gritar, o alarme começa a gritar. Falei, não vou abrir. Se eu abrir a janela para botar a mão por lá de fora para ligar, o alarme vai disparar e não vou conseguir falar com ninguém. Aí, o que eu fiz? Falei, bom, vou ficar quieta por enquanto. Toca barulho daqui e na mente da gente fica doida, né? Porque você fica ouvindo aquele barulheiro e você pensa, será o que é? Aí, eu pensei, gente, em cima do telhado meu não pode ser que está andando alguém. Tem a cerca elétrica, tem a cerca elétrica aqui, tem a cerca elétrica do lado, do lado de cá. Eu falei, não é possível. Ah, não sei, ué, o que aconteceu? Se tem cercando o telhado. Então, não podia ser em cima do meu telhado, no caso, o barulho da telha. Espera aí, gente, é porque parou aqui um casal aqui e eles estão me perguntando se eu já pesquei muito no lago aqui dentro do condomínio. Eu falei com eles que até tem lago, mas o peixe que está faltando. Está faltando... Bom, ir embora, que aqui... Tinha uma garça ali, agora. Tinha uma... Ah, a garça está pegando peixe, mas pode pegar sapo também. Pode pescar sapo, gente, gente. Aí, gente, está vendo? Porque parou um carro aqui e aí eu vou dar atenção, já vem aqui. Eu falei com a vizinha, se tiver algum peixe eu aviso para ela, porque ela vê tanto lago aqui. Outro dia tinha uns peixes aqui. Aí ela parou para perguntar se eu tenho pegado muito peixe. Eu falei que não, agora só sapo ou rã. Gente, então, terminando aqui, eu falei, bom, se tem os alarmes aqui... Aqui, eu vim gravar cá fora, mas as pessoas aqui, eles são muito comunicativos. Eles param, eles falam oi, eles conversam. Ela mesmo mora por aqui, é vizinha aqui. Aí, escuta só, escutei esse barulheiro. Falei, não é da... Com certeza não é. Não é aqui em casa, porque deve ser na casa do vizinho. Ou no vizinho de cá, ou no vizinho de cá. Aí comecei. Ia para o lado da cozinha para ver se eu ouvia mais barulho para o lado de cá. E ficava, entrava no meu quarto para ver se o barulho era da casa de cá. Não conseguia decifrar, assim, mudar onde que estava vindo o barulho. O barulho vinha de cima. Falei, ah, meu pai, será que aqui em casa... Aí, daqui a pouco, passou na minha cabeça que devia ser... Fui correndo olhar na laje. Se a caixa d'água não estava estrondando a laje, às vezes ia cair a caixa d'água dentro de casa. Não era. Sabe por quê? Porque aqui, essa casa, tem mil litros quando nós mudamos. Mil litros em cima da casa. Mas, a gente colocou mais mil litros de água para a gente ter mais água, para não acabar tão rápido. Porque, às vezes, vem visitas, coisas. Vem parando de dar gente para casa, tomar banho, essas coisas todas, para a gente não ficar sem água. Aí, botamos mais uma caixa lá em cima da casa. Fiquei com medo que era aquilo. A laje estava perfeita. Falei, não é. Não é nada na laje. Ainda continuava o barulho. E fiquei nesse desespero. Fiquei nesse desespero. Era mais ou menos duas e pouca da manhã. Fiquei nesse desespero até quase de manhã. Aí, eu não consegui dormir mais. Eu não consegui dormir mais. Fiquei esperando o primeiro horário, que foi mais ou menos cinco e meia. que aqui, cinco e meia da manhã já é claro. Peguei, liguei a televisão da câmera, não estava vendo ninguém, não estava vendo ninguém na rua. Eu abri o portão e já fui direto, já fui direto lá reclamar, que tinha um barulho, que não sei o quê, por isso que estão lá dentro, estão tentando, porque eu não sei, eu não sei mexer com a câmera para voltar, mas essa gente sabe. E eles estão mexendo para a gente ver o desfecho, para ver que desfecho que vai ter esse barulho em cima do telhado. Se é aqui em casa, eu olhando aqui por fora, a gente não está vendo nada quebrado, né? De repente, não foi aqui em casa, pode ter sido ao redor, porque aqui, perto de mim aqui, não tem tanta casa. Tem a casa do lado e a do outro, que dá para ouvir barulho. Se for mais adiante, lá para frente, não dá para você ver igual azul lá. Eu já não escuto tanto barulho da casa azul aqui dentro de casa, mas da casa dos lados eu escuto, para a gente saber o que é. Então, nós vamos ver, eles estão lá dentro, vendo o que é, mas eu fiquei, gente, eu fiquei tensa, tensa, porque eu cheguei e fiquei com pressão na cabeça. Às vezes, gente, pode ser que não seja nada, pode ser que não seja nada demais, mas pode ser que seja alguma coisa. E a gente não pode também ficar assim, sem saber. Eu, agora, eu, na hora, não atinei, não. Na hora, eu fiquei com medo de dar um barulho no alarme e espantar a pessoa, porque na hora eu estava chamando o pessoal de segurança daqui, que eu não consegui chamar. Mas eu podia ter feito barulho para assustar a pessoa que estava por lá de fora, porque eles ouvindo o barulho do alarme, eu já fiz isso antes, eles ouvindo o barulho do alarme, eles iam dar no pé. Só que dessa vez não passou na minha cabeça de eu ligar o alarme e ver. Já veio mais um carro, aí tem que ter cuidado com o barulho aí, gente. Então, eu não atinei, eu não atinei para mim poder, não fiquei alerta, né? Não fiquei alerta, eu falei, por que que eu não disparei? Não botei o alarme disparar, porque eu já fiz isso uma vez. Eu fiquei cismada com o barulho que eu ouvi, sabe o que que eu fiz? Eu fiz, mas a gente, na hora do nervoso, não lembra. Eu fiz isso uma vez, sabe o que que eu fiz? Uma vez eu escutei um barulho, tipo, no portão, porque aqui em casa, eu não sei porquê, mas os cachorros, eles vivem pulando no portão. Mas eu descobri por que que o cachorro pula muito, os cachorros de rua estão pulando no portão. Aqui nessa lixeira costuma ter uns urubus, urubus vai naquele poste do padrão de luz do vizinho ali, ó. No que o urubu trepa lá no topo do poste, o cachorro fica trepando no portão, tentando, achando que vai trepar lá em cima para poder pegar o urubu. Então, pode ser que seja isso. Aí, gente, olha só. Eu dei a pausa no vídeo aqui. O rapaz está falando ali que pode ser, que é para mim ver, se não é gambar, se não é gambar que está no soto. Que entra, às vezes, eu falei, mas entra por onde? Como que vai entrar? Pela telha. Eles falaram que entra, falaram que gambar entra. Que por cima do telhado não viram nada. Que pode ser gambar que está dentro do soto. Aí a gente vai ter que fazer o quê? Eu não sei. Gambar? Mas gambar só vem quando tem, assim, tipo... Gambar só anda quando tem cheiro, assim, de banana, alguma coisa, que diz que dá gambar. E mesmo assim, não dá lá no soto. Mas diz que eles fazem morada. E deve ser mesmo que lá na casa da minha irmã tem uma gambar que entrou aonde tem telha francesa. Tem uma gambar, não sei se a gambar está lá ainda. Tem uma gambar que ela passava, assim, em frente, assim, só de noite, na hora que eu pagava a luz, que ia dormir. Os dias que eu dormia lá, que eu fui lá, que a gambar passava da varanda para... Passava, assim, para lá e para cá. Morava a gambar lá no terraço dela lá. E gambar tem isso mesmo. Eu trabalhei numa casa também que a gambar entrou no terraço. A gambar fazia barulho, esperava. Todo mundo saía. Eu acho que eu trabalhava nessa casa. Esperava para o meu patrão sair, minha patroa saía. A hora que não tinha ninguém em casa, descia até para a área de serviço para pegar as coisas. Pegar a banana, pegar as coisas para levar para o ninho. Tinha gambar até com um monte de filhote. Pode ser. E lugar que tem muita telha francesa, costuma ter gambar. Pombo não é, porque pombo não ia fazer esse barulho desse jeito. Agora, gambar é pesado, pode fazer um barulho desse. Eles não viram nada na câmera. E vou continuar analisando o tipo de barulho. E de repente, é porque tem câmera aqui tudo. Eles viram a câmera do corredor, não tem nada. Não viram nada. Pode ser gambar que entrou por outro lado para cá, não sei. Do lado de cá, do vizinho para cá, pode ter sido. Vamos tentar investigando aí para ver o que é. Eu só sei que eu estou morrendo de sono, que eu nem dormi direito essa noite por conta desse barulheiro. Menos mal, pelo menos eu, pelo menos eu achei que era até pessoa. Falei, gente, isso aí é gente que está entrando, tentando entrar pelo telhado, pensando que não tem ninguém em casa. Porque de noite eu acendo essa luz aqui de fora. Só que eu apago a luz da casa toda. Então, às vezes, eu pensei assim, a pessoa ver tudo apagado, eu penso que não tem ninguém dentro de casa. Mas não foi ninguém, não. Não foi gente, não. Pode ter sido que foi gambar, alguma coisa assim. Mas depois que eu descobri, vou estar falando com vocês. Só sei que eu passei o maior susto de madrugada. Beijo para vocês, então, meus amores. E até o próximo vídeo. Corre até atrás de comida. Um beijo para vocês, meus amores.